De volta com o seu ITN, o jornal que chega primeiro nas noites do povo paraibano. Vamos falar sobre política agora. Ari Matéia Souza já está por aqui. Boa noite, Ari. Boa noite, Felipe. Boa noite, telespectador. Ari, segunda-feira começou movimentada, foi consumada. A gente avisou na sexta-feira que a semana ia começar quente. Todo mundo estava esperando, então foi consumada realmente a cassação daqueles quatro vereadores? Foi sim, foi uma conclusão rápida, bem da verdade, na sessão da tarde desta segunda-feira do Tribunal Regional Eleitoral. Na verdade, faltava um voto, foi objeto de um pedido vista do juiz Roberto Franca. E ele votou em consonância com o relator para que houvesse a cassação tão somente de dois vereadores, os vereadores do União Brasil, casos de Valdeniz Santana e de Dinho Papaléguas. Computados todos os votos dos sete juízes do TRE da Paraíba, 7 a 0 pela cassação dos dois vereadores do União Brasil, como eu disse, Valdeniz e Dinho, e 4 a 3 foi o placar para a condenação, a cassação dos dois vereadores do PROS, casos de Carol Gomes e de Rui da Seasa. Então, foram quatro cassações, mas com votações e motivações diferenciadas, foi o quadro que emanou hoje do Tribunal Regional Eleitoral. Ari, você conversou com o prefeito Bruno Cunha Lima sobre essa situação? Conversei sim, até porque essa mudança proporcionada pela Justiça Eleitoral vai afetar diretamente a base de sustentação do prefeito campinense. Dos quatro vereadores cassados, quatro eram da base do prefeito, e com essa nova remodelação que se desenha, pelo menos três vereadores serão, a partir de agora, da oposição. Ou seja, a oposição deverá ficar encorpada no plenário da Câmara Municipal de Campina Grande. O Bruno falou antes da conclusão da sessão e preferiu aguardar um pouco, optar pelo comedimento. Vamos acompanhar. Eu tenho acompanhado, naturalmente. É bem provável que hoje, inclusive, o TRE volte a pautar o processo. Nós acompanhamos, naturalmente, com certa preocupação, até porque são aliados, enfim, são aliados de primeira hora, mas mais do que aliados na política, são amigos, são pessoas de bem, são pessoas honestas e, infelizmente, por uma questão de legislação, estão enfrentando esse processo. Agora, eu gosto sempre de olhar pelo lado do eleitor. São milhares de pessoas, somando os dois partidos, são 30 mil pessoas que saíram de casa, quando somados, para votar nesses candidatos. Talvez ali, por uma questão técnica, enfim, eu não quero entrar nesse mérito. Um voto nessas 30 mil pessoas passa num valeu. Como disse, foi antes dessa cassação, que deverá, Felipe, reforçar a bancada da oposição. O ex-vereador Napoleão Maracajá, o suplente Bruno Faustino, a doutora Carla e Márcio Melo são os quatro prováveis novos vereadores de Campina Grande. Ari, e como é que fica a situação agora? O que é que vai ser feito a partir dessa decisão que a gente acompanhou? Pois é. É bom lembrar que vai ser feita uma retotalização dos votos. Essa foi a determinação do Tribunal Regional Eleitoral. Ou seja, serão subtraídos dos votos proporcionais de Campina Grande na eleição de 2020, todos os votos dados à União Brasil, todos os votos dados ao Partido Próis. Na verdade, os votos que serão subtraídos são do Democratas, porque na época de 2020, Felipe, o Partido Democratas era que estava disputando a eleição. Ele foi sucedido posteriormente pelo União Brasil. Então, calcula-se que em torno de 30 mil votos serão subtraídos dos votos válidos de Campina Grande. E aí será feito um novo cálculo, a partir de um programa que tem na Justiça Eleitoral. Além desses quatro nomes que eu mencionei há pouco, é possível que haja outras alterações na atual composição do Poder Legislativo de Campina Grande. Pois bem, a sessão do TRE ainda não foi concluída. Está pautando, julgando outros processos. Será feita uma comunicação do Tribunal Regional Eleitoral à 16ª Zona Eleitoral de Campina Grande, que é a zona eleitoral que cuida, que dirige o Fórum Eleitoral, e será procedida a recontagem, a retotalização dos votos. Esse é o caminho, digamos, burocrático que vai ser seguido daqui por diante pela Justiça Eleitoral. Há o caminho jurídico. Os quatro vereadores cassados poderão apresentar recursos, principalmente ao Tribunal Superior Eleitoral, e, eventualmente, buscar um efeito suspensivo. O que é que vem a ser efeito suspensivo? Suspensivo. É a manutenção dos mandatos até que o TSE julgue o mérito do recurso que eles deverão encaminhar ao Tribunal Superior Eleitoral. São muitos desdobramentos ali para a gente discutir durante toda essa semana, né? Defeito. Só para fechar, os dissidentes do PL na Paraíba, Nilvan Ferreira, Cabo Gilberto e deputado Valber Virgulino anunciaram hoje que o trio se reuniu e vai apostar, vai lançar Nilvan Ferreira como pré-candidato a prefeito de João Pessoa. O partido só será anunciado em janeiro, assunto para outro dia no ITM. Pois é. Obrigado pelas informações, Ari. Boa noite.